Casarão pegando fogo, três atingidos, de volta com ela, brilhando com talento no telão da cidade de Atu, cheia da informação. Olá, Aração, quantos casarões atingidos pelo fogo? Três, falei certo? Olha, Casimiro, o primeiro casarão pegou fogo e depois disso, três outros casarões foram atingidos. Então, no total, foram quatro casarões antigos. As informações é de que todos eles estariam desocupados. Vou pedir para a C. Ferreira mostrar para vocês na imagem. A gente vê que de um deles ali ainda está saindo fumaça. O incêndio começou nesse segundo casarão aqui, que está com a porta com a grade aberta. Depois atingiu esse que está na lateral, tem o letreiro, e os outros dois que estão do lado. A informação que a gente tem é que todos eles estariam desocupados. O incêndio já foi controlado, mas ainda existem focos de fogo, pontos de fogo, que segundo o engenheiro que vai conversar comigo agora, da Defesa Civil, pode inclusive voltar. Existe um risco pequeno de que esse incêndio ainda possa voltar. Vou conversar com o engenheiro Figueiredo agora. Foram quatro casarões realmente atingidos e eles estavam desocupados, não é isso, engenheiro? Ok. Em termos de característica, nós temos três casarões, tipicamente falando, e mais esse imóvel aqui, mais moderno, mas bem fragilizado já por rachadura. Desde o início, tomou toda essa quadra agora. E com risco de retorno, com incêndio mais reduzido, mas ainda com risco de retorno. Ainda com risco. A boa notícia é de que ninguém ficou ferido, realmente ninguém estava nesses locais, mas o que é que vai ser feito agora? Vai ser necessário fazer uma demolição parcial? É, junto com a CEDU, vamos providenciar uma demolição parcial, né? Pelo menos reduzir a altura dessas fachadas e também criar condições para o corpo de boveira ter um combate interno, né? Revolvendo material, tudo para ter uma condição melhor de combate, né? Do incêndio. Eu tive informações de um dos comerciantes que esse primeiro casarão, onde começou esse incêndio por volta das seis e meia da manhã de hoje, que ele já corria risco de desabamento. Vocês confirmam essa informação? Sim, sim, todos eles aqui, né? Já foram, os proprietários já tinham, havia sido notificados, certo? E risco de desabamentar, independente da situação de incêndio, certo? De incêndio. E estamos agora tentando também identificar os proprietários atuais aí da situação para providenciar o desabamento total após essa superação do estado de incêndio, do sinistro de incêndio. A gente chegou bem cedo aqui no local, nossa equipe de reportagem, por volta das sete horas da manhã. A gente viu ainda chamas altas saindo desse casarão, a gente viu o corpo de bombeiros atuando. E foi necessário também uma parceria com a Coelba, né? Para que fosse desligada a energia elétrica e que eles pudessem trabalhar com segurança. É, com certeza. A Coelba é uma das primeiras empresas que é acionada, né? Para também ter essa garantia, essa condição de segurança de trabalho, né? Tem que trabalhar já com toda a situação de rede desenergizada para poder fazer o combate mais tranquilo. Nós não temos nenhum tipo de informação ainda sobre o que poderia ter ocasionado esse incêndio, não é isso, engenheiro? Não, não, infelizmente não. A gente sabe que pode ter havido circulação de pessoas, circulação indevida de pessoas internamente e tal, mas só ainda na altura do voado, de informações do local, certo? Muito obrigada pela entrevista. Essas foram as informações do engenheiro Figueiredo, daqui da Desfesa Civil, que está aqui acompanhando toda essa movimentação, como ele falou, vai ser necessário talvez demolir uma parte, uma demolição parcial desses casarões aqui na Baixa dos Sapateiros. Volto com você aí no estúdio, Casimiro. Muito obrigado, Lara Linhares, direto da Baixa dos Sapateiros. Quatro casarões atingidos pelas chamas, provavelmente, como ela acaba de formar junto com o engenheiro da Codesal, dois deles serão demolidos, demolidos. Mais uma vez, casarões, provavelmente, que fazem parte da nossa história, vão embora, abandonados. É o centro histórico da capital baiana, abandonado. Daqui a pouco voltaremos com Lara Linhares e novas informações aqui pra você. Porque um incêndio atingiu um prédio abandonado no local, na verdade, foram quatro casarões atingidos pelas chamas. Lara, de volta com você. Eu volto aqui a falar diretamente da Baixa dos Sapateiros, onde um incêndio, nas primeiras horas da manhã de hoje, causou tumulto, assustou moradores e comerciantes. Um incêndio em um casarão que estava desocupado. Vou conversar agora com o Ivete, que é uma moradora desse Largo aqui de São Miguel, bem onde ocorreu esse incêndio. Você estava em casa, como é que você soube desse incêndio? Eu saí pro médico, quatro e meia, não tinha ainda acontecido nada. Peguei o ônibus aqui na frente. Isso aqui é normal, esses prédios antigos ficam aí abandonados, você tá entendendo? E acontece isso. Isso aqui já é um labirinto. Sempre tem uma coisinha aqui. Aquele prédio ali, eu não sei como pegou pouco, porque aquela casa da esquina estava desabando já o fundo. Eu tenho impressão que entraram e fizeram, não sei quem foi, não me interessa, se estava desabando, dava para entrar. O prédio realmente corria risco de desabamento, é a informação que os moradores... ...que só tem a parede, o resto tudo é madeira. Então acontece isso, se você tá entendendo. E o armário ali, aqueles que não tiveram, não tinha cinco armarinhos para as Andrade. E acontece, acontece, não, não acontece isso. Causou muito tumulto, muito pânico, Ivete, entre os moradores. Quando eu cheguei aqui, eram volta das sete horas da manhã, as chamas ainda estavam altas. Eu creio que deve ter causado, porque ali não mora ninguém, naquela região, naquela parte onde pegou fogo, não mora. Aí tem as casas em frente, como aquele casarão lá na esquina pegou fogo, não enterrou. Tem incêndio que causa pânico para todo mundo, né, minha filha? Tem crianças, mora criança, mora... Aí acontece, né? Muito obrigada pelas informações. Ivete é moradora aqui da região. Esse prédio, ela é moradora desse prédio, como você tá vendo aí nas imagens de AC Ferreira. Muitos vizinhos, muitos moradores estavam aqui mais cedo. Você estava aqui, vou conversar agora com mais uma moradora. Você estava aqui, viu esse incêndio, soube informações? Não, 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 não vi, não. Não estava no local. Mais um susto, né, para moradores. Obrigada por falar com a gente. O incêndio ocorreu por volta das seis e meia da manhã. Aqui na Baixa dos Sapateiros, ainda não se sabe o que causou esse incêndio, mas o primeiro foco de incêndio, o fogo, começou em um casarão que está desocupado, se alastrou para outros dois casarões e atingiu mais um imóvel da região. Ao todo, quatro imóveis foram atingidos. As chamas estavam realmente muito altas, por volta das sete horas da manhã. E moradores, comerciantes, pessoas estavam aqui aglomeradas, todos muito preocupados. Existia uma preocupação que essa casa da esquina, uma casa num tom amarelo, alaranjado, onde funciona um armazém, que também fosse atingido pelo fogo. Eu conversei com a moradora, que não quis gravar a entrevista, mas informou para a gente que aí funciona um armarinho. Diz que tem muitos produtos inflamáveis, segundo ela, muitos produtos que poderiam aumentar e causar uma destruição ainda maior nessa região. Mas agora a informação que a gente tem é que esse fogo já está sobre controle, ainda existem pontos, focos de incêndio. E como o engenheiro da Codesal conversou com a gente, existe ainda o risco de que esse incêndio volte a acontecer, que esses pontos de fogo voltem a se alastrar, mas por hora, realmente, o incêndio foi controlado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Lara Linhares, direto aí da Baixa de Sapateiros, mostrando aí o incêndio que atingiu quatro casarões. Quatro casarões.